Oi gente, tudo bem com vocês? A graça e a paz do céu seja com todos. Estou aqui com mais um vídeo de quem é esse vaso. E esse é o vídeo de número 34. Vamos lá, vamos descobrir de quem é esse vaso. Olha só gente, esse vaso foi limpo há poucos dias, mas como eu coloquei uma terrinha nova nele, já nasceu esse monte de mato de novo. E como sempre, né, as beduegas, não sei como, mas elas também têm uma grande facilidade para se espalhar, gente. Tem uns que é muito duro, olha só. Quebrou, mas não se arrancou. Então eu uso essa, essa pazinha aqui. Olha só gente, quanta raiz. Já começa a aparecer, olha o tamanho desse. Começa a aparecer aqui. Eita, esse é mais um desses que... Esse aqui tá junto com a raiz da planta. Já começa a aparecer aqui, a dona do vaso. E a dona do vaso, quem é? A dona do vaso é uma linda jade. Uma linda jade que eu não sei, gente. Eu não sei o que é que acontece com essa jade, que ela não... Não cresce, não prospera. É sempre assim, pequenininha. Ela era em outro vaso, eu já mudei para esse maiorzinho. Mas mesmo assim, ela é assim, linguadinha, gente. Acho que já faz uns quatro anos que eu tenho ela. E ela é sempre assim. Cresceu tortinha. Foi só uma mudinha. Que eu ganhei. O caulezinho dela até tá grossinho, né, gente? Mas é assim. Eu tô até pensando em... Cortar ela aqui. Como a gente vê aqui, ó. Assim. Cortar ela aqui. Fazer outra mudinha no outro vaso. Pra ver, né? Como fica. E eu passei... Não passei o que a gente foi. Eu passei em uma cidade chamada Nízia Floresta, no Rio Grande do Norte. E tem um pé dessa jade numa cerca enorme. Tinha várias plantas, mas... Eu passei olhando. Onde eu passo tem planta, gente. Eu só ando pra chamar atenção. Tinha um pé enorme dessa jade. E talvez seja isso. Talvez ela cresça muito. Mas como o vaso é pequeno, ela não se desenvolve. Então, é isso. Esse é o vídeo de número 34. E esse vaso é dessa jade. Você que sabe aí, né? Mais um pouco. Cuidado com a jade. Deixa aí pra mim nos comentários, por favor. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.